Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. O Brasil estreia na Copa do Mundo da Rússia às 15h deste domingo, 17 de junho, contra a Suíça e depois joga na sexta-feira, 22, às 9h da manhã, contra a Costa Rica. Mas o jogo mais importante do país na semana que vem será na terça-feira, 19, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski marcou para este dia o julgamento da senadora Glaise Hoffman, do ex-ministro Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Kugler Rodrigues, ligado ao casal do PT. Agindo de modo livre, consciente e voluntário, segundo a acusação do Ministério Público, os três pediram e receberam um milhão de reais desviados do Petrolão. Liberado pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, cujo objetivo era obter apoio político de Glaise e seu marido para se manter no cargo, o dinheiro foi repassado à campanha eleitoral da petista em quatro parcelas de 250 mil reais por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela estatal, de acordo com a denúncia da PGR. Ou seja, é dinheiro roubado em esquema criminoso na Petrobras e usado em campanha eleitoral para fraudar a democracia brasileira, que a atual presidente do PT e seus comparsas juram defender nos atos que convocam. Em nota, restou a Glaise afirmar, como é o costume do PT, que foi injustamente denunciada sem qualquer prova ou indício de crime, mas que recebeu com serenidade a notícia do agendamento. Sua esperança é que Lewandowski e Dias Toffoli, os dois ministros da segunda turma indicados por Lula para o STF, e Gilmar Mendes, chamado recentemente de aliado do PT pelo suplente de deputado Vadir Damus, formem maioria contra a condenação, deixem Luiz Edson Fachin e Celso de Mello como votos vencidos se tanto, e ela possa permanecer não só solta, como candidata à nova boquinha no Congresso Nacional, possivelmente descendo do Senado a Câmara dos Deputados para facilitar o ingresso em tempos de rejeição ao partido e a si própria. Na terça que vem, portanto, o Brasil já deverá saber se recua ou avança para a próxima fase no combate à corrupção. É hora de o verde e amarelo prevalecer ao vermelho suíço e petista. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.